Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Domingamos em São Paulo, dia nublado, vamos começar mais um dia de trabalho aqui na cidade de São Paulo, né? Júlio César, motorista de aplicativo e vou mostrar um pouco hoje para vocês aí, beleza? Valeu! Pessoal, já estamos com o aplicativo ligado, já estou de máscara, porque o uso de máscara em São Paulo ainda está sendo obrigatório, eu acho que não só em São Paulo, né? Como outros estados também, é isso aí, vamos esperar tocar para irmos aí buscar o passageiro ou passageira, né pessoal? Tocando, tocando aqui no dinâmico, vamos aceitar. Pessoal, aplicativo tocou aqui, tá? Vou buscar a passageira Renata, tá bom? Logo mais volto com vocês mostrando onde eu estiver. João da Boa Vista. Pessoal, já estamos aqui indo para o local de embarque da passageira, né? Renata. Em 200 metros, vire à direita em Rua Edith Meyssa. Fala pessoal, tudo bem? Voltando a falar com vocês novamente, estou aqui na região da Capela de Socorro de Socorro. Vim trazer aqui uns passageiros, tá? Daí agora, me posicionar novamente em um local onde as viagens estão no dinâmico, né? aqui ali na região da CUPEC, Jabaquara, etc, etc, né? Bom, enfim pessoal, se vocês estiverem gostando aí deste vídeo de hoje, já vão aí, ó, metralhando no like. Deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês. E aí pessoal, vão deixando aí no comentário também o que vocês estão achando de vídeo assim, tá? O que vocês estão achando desse tipo de vídeo? Mostrando um pouco aqui do meu dia a dia como motorista de aplicativo, né? Pessoal, surgiu uma outra corrida para Americanópolis. Se eu consigo mostrar para vocês aqui, chegando no local de embarque. Joaquim Luna Vire à esquerda em Rua Dom Joaquim Luna Em 100 metros, você chegará. Estamos chegando no local de embarque. Já estou vendo ali um rapaz com o celular na mão. Provavelmente seja ele. Logo mais eu volto a falar com vocês. Fala pessoal, tudo bem? Voltando a falar com vocês novamente. Bom, já estamos aqui há três horas de trabalho, né? Hoje no domingo comecei um pouco, mais tarde comecei às 11, né? Às 11 horas da manhã. Agora são 14 horas e pouquinho. E olha só, começou a chuva, ó. Pessoal, começou uma chuvinha, uma garoa, né? Uma garoa bem de leve. Aqui na região sul, pessoal. Estou aqui na... Avenida CUPEC Sentido de Adema. Pessoal, agora estamos na região aqui dos Jardins Oscar Freire. Mostrar um pouco para vocês a movimentação aqui. Uma das ruas mais famosas de São Paulo. Só loja de grife, roupas caras, mas boas, viu pessoal? Aqui é o bairro onde só os artistas famosos, né? Vêm comprar roupas caras. Vire a direita em Rua Augusta. E nós estamos aqui, pessoal, na luta, na batalha, trabalhando, correndo atrás aí neste domingão. Não, não podemos parar, não é verdade? Então, vamos que vamos. Rua Augusta. Pessoal, eu vou estar finalizando esse vídeo, tá? Aqui. Quero desde já agradecer a vocês que vão estar assistindo aí do outro lado. Que vocês não esqueçam de deixar aí o joinha para estar fortalecendo. E compartilhando também os vídeos. E se vocês que estão chegando não conhecem ainda o canal, eu os convido a fazer um tour pelo canal, né? Conhecer o canal do Júlio Sérgio Esposo aos 15 anos. E compartilharem meus vídeos, né? Se inscreverem aí no canal também e ativar o sininho para não perderem nada, beleza? Espero estar trazendo mais conteúdos para vocês. Se vocês gostarem deste tipo de conteúdo também, deixem aí nos comentários, tá bom? Vou estar lendo todos os comentários, beleza? Valeu! Bom final de semana, bom domingo. A todos vocês, tudo de bom. Valeu!